A gente não fala mal do meu parceiro não, mano. O Apresentado? Ele é parceiro meu. E aí, ó o perigo que ele quer. O Vugo do Chamué é Apresentado, parceiro. E qual que é o meu? O dele é Calabreso. Calabreso? Ó as ideias. E o dele? Bruno Bauru. Pega a visão. Ah, eu tenho vários apelidos, pai. Bruno Bauru? Você é aluado, pai. Você é aluado, meu parceiro. Imutável, imutável. Aluado vem do quê, mano? Ele que escolheu o Vugo. Eu que dei o Vugo pro pai, agora o cara tá imortalizado na cena com o Vugo. Mas por que, Aluado? Porque... O nome se escreve L-U-A-T-I-U. Tipo Lua, tá ligado? Ah, Luan. Aí como eu sou um cara viciado em Harry Potter, né? Tem aquele bagulho lá. Rabicho, aluado, almofadinhas e pontas, que são os quatro animagos. Aí eu falei... Ah, Luado? Lua? É isso, aluado, caralho. Porque ninguém sabe escrever o nome dele, parceiro. Nós estávamos na rosa. Os caras escreviam Luan com N, parceiro. Aí ele ficava logo puto, mano. Não, não ligava, não. Você ficava bolado, parceiro. Minha mãe escreve Luan com N. Suave. Minha mãe escreve Luan com N. Ela fala assim, ah, você está aí no Luan. Mas aluado é bala, hein? Fala aí. Suave, suave. Da hora. Melhor que Bilo. Ele escolheu. A Luada é monstro. Minha cara falou, mano, não dá mais para te chamarem de Luan. Vai ser aluado. Já era, parceiro. Falei, da hora. Sem fofura alguma, mistura de Luan com retardado, mano. Você foi fraca essa daí, hein? Foi? É, Luvinho. Foi da hora, né? Tem muitas palavras com Ado. Strike 1, strike 1. Ainda tenho dois strikes para largar aí. Ixi, o cara já quer meter um pinho nas ideias. Já quer meter um strike. Eu posso tomar um tsunami? O que você quer? Fica à vontade. Eu posso comer chocolate? Depende, cara. Você tem medo de pegar alguma doença? Você estava na rua. Não, mano. Come aí, se maldade. Para mim, no sentido desmerecido. Mas aí o dente do Bila vai ficar marrom, parça. Você quer que ele passe vergonha na frente da cara? Você achou de baixo o delíche da barra ficar melhor. Sente desmerecido mesmo, mano. Pode ficar tranquilo. Demorou. Ó, não se esqueça que dá para você colocar uma seringa em uma embalagem dessa e injetar algo e não vai rasgar a embalagem. Mano, para. É, o tsunami também. Ele é teoria. Ele é teoria. Eu não vou falar o nome do MC, mas ele fica zoando o MC de trazer seringa no cinema. Puta, tem um MC que curte uma seringa. Não, tem um MC que eu já comprovei que leva uma seringa na mochila para as batalhas. Eu sei que é. Cara, curte uma seringueira e nem é o Chico Mendes, hein, pai? É. Ele fala que é para a autodefesa dele. Leva uma seringa. Uma seringa, não sei o que. É, essa seringa, ela tem gonorréia, sífilis. Para de ser louco. Ela tem todas as DSTs dessa seringa aí. É um combo, tá ligado? E ele falou que foi depois dele ser assaltado. Se o cara vier, ó. Se o cara vier, ó. Aí fala, certo, irmão. Quiser um antídoto, você me chama. Se não, forte abraço. Ah, vou tomar um também. Não, eu quero um de massa verde. E roubaram o Jordan dele e o celular dele. Então passam para cá para ficar no estilo, né? Pô, mas estou roubando todo mundo agora, mano. O que é? Estou roubando todo mundo. Roubaram a Lili. E não roubaram eu. Não, mas é que os caras... Papo reto. Virada cultural assim, ó. Você ser roubado, parça. Assim, ó. Vamos lá. O magrão, parça. Quem rouba o magrão, parça? Para você roubar o magrão, você tem que ser muito louco da cabeça já, né? Voltando um bonde muito grande. Entendeu? Exatamente. Como é que eu... Eu não sei. Eu estou deduzindo, né? Como é que eu acho que roubaram o magrão e a Lili? Casal, tá ligado? Até em casal é mais fácil. Tipo assim, você vê um casal, mano. O casal não vai reagir, tá ligado? É um casal, mano. Agora o magrão sozinho, pai. Acho que para você roubar o magrão, você tem que estar em uns 10, parça. Porque o magrão... Eu já imagino ele olhando assim. Ô, quebrada. Certo? Tá querendo engrupir as ideias. É, pai. Tá suave, mano. Ele foi furtado, né? É. Ah, não. Furtado é outro cliente. Aí pegaram sem ver. Ah, não. Se foi furtado, então... É, não. Eu que entendi. Pegaram a bag dele sem ver. Cara, ele tava muito louco, então, né? Virada cultural... Não, mas é foda, mano. Virada cultural, tipo assim, é um carnaval. Tipo assim, muito pior. E a noite, parça. Uhum. É. Tá ligado? Vocês colaram lá? Nem fudendo. Eu não colei. Eu queria ter colado. Eu ia colar pra aldeia. O pessoal da minha escola frequenta lá o vale. E aí eu ia lá pra trombar o pessoal e ia assistir a aldeia. Eu fui em 2019. Nel. Nel. Tá voando, velho. É, parça. O Nel, ó. Esse aí, ó. É um cara que, assim... Se eu for falar um cara que eu acho que tem chance de ganhar o Nacional, é ele, mano. O Nel, né? Aí, Nel, vou te ganhar um dia. Eu acho que quem tirar ele, ganha.